Fala galera, beleza? Tudo certo? Aqui o pessoal é Tullio de Melo do curso AulaDeContrabaixo.com Estou muito feliz por mais uma vez trazer mais uma novidade para você, mais um novo vídeo para você aqui no nosso canal Aulas de Contrabaixo. Bom, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês a escala, a formação da escala maior. Mas tudo aqui no YouTube já tem muito sobre isso. Vamos lá, eu vou passar para você a forma como eu penso, a forma como eu enxergo essa escala, e como eu acredito que é bem proveitoso e vai ser bem proveitoso para você a partir de agora, caso você não conheça dessa forma, tá certo? Então vamos lá, vamos direto ao assunto, direto ao ponto, beleza? É nóis, tamo junto. Bom gente, sabemos que a escala maior são sete notas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Massa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então isso quer dizer o quê? Que um é um determinado grau, um determinado grau, dois, um determinado grau, três, quatro, cinco, seis, sete. Por exemplo, vamos imaginar aqui, pegar um tom, tom qualquer, qual seria? Pá, todo mundo começa por dó, né? Então vamos começar por lá, por exemplo. Então vamos pegar um tom que tem menos acidente, tá? Sol. Então vamos ter aqui, ó. Por que a galera começa por dó? Porque o dó não tem nenhum acidente sustenido, né? A galera tem menos acidente sustenido, principalmente você que tá começando no baixo aí. Mas veja só, você vai ter sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sustenido. Drogas assim, fá sustenido, fá sustenido. E repete tudo, a história toda. Mas por quê, né? Por que sempre tem isso? Tem uma nota, tem outra, e vai, depois vai. Porque essa escala, gente, ela tem uma determinada formação. Da primeira pra segunda, você tem um determinado intervalo. Aí você tem que saber o que é um tom, intervalo de um tom, meio tom. Da primeira pra segunda, você tem um intervalo de um tom, que são duas casas, exatamente. Da segunda pra terceira, um tom, mais duas casas, isso faz com que eu tenha, do primeiro para o terceiro, dois tons. O que é isso? Da terceira pro quarto, meio tom, vou seguindo aqui. Do quarto pro quinto, um tom. Do quinto pro sexto, um tom. Do sexto pro sétimo, um tom. E do sétimo pro oitavo, meio tom. Essa é a formaçãozinha da escala. Mas eu gosto de enxergar a escala como a tétrade, né? Você tem a tétrade. A tétrade é o quê? A tétrade é um, três, cinco, sete, certo? E eu tenho entre esse um e esse três, eu tenho um dois. Entre esse três e esse cinco, eu tenho um quatro. Entre o cinco e o sete, eu tenho seis. Então, formamos aí a escala, gente. Então, não pense na escala como as sete novas. Pense na escala como a formação daquele determinado acorde está sendo tocado no momento, mais as suas tensões. Com isso, você vai ter a questão dos modos que você vai ver aí depois, né? Porque o que me diz qual é o modo é o acorde, a formação da escala. Se é maior, menor. Quais são as tensões que causam na escala que já me caracteriza o que é aquele modo. Tá entendendo? Vamos supor, é menor, tem sexta maior. Pô, vamos supor, o modo dórico é menor, sexta maior. Mas aí, pô, tem uma nona menor, uma nona maior, tem uma quarta justa, né? Então, tudo isso é importante. Mas o nosso assunto aqui é apenas saber sobre a formação da escala, nossa querida escala maior, que eu já passei para vocês e vamos ver agora no instrumento. Então, como é que fica? Em qualquer campo, em qualquer campo do instrumento, vamos supor, por exemplo, dó. Você vai ter aqui, ó, dó, né? Está bem próximo aqui para você ver aqui, mas legal. Então, você tem dó, ré, né? Do dó para o ré, um tom, ó, foi duas casas, certo? Do ré para o mi, ó, mi, ó. Porque se tem dó aqui, é lá. Por que que aqui é dó, Túlio? Porque eu tenho a corda solta. De baixo para cima eu tenho sol, ré, lá, mi, si. Certo? De baixo, cinco cordas. Então, na corda lá, eu vou ter um dó aqui, na terceira casa. Então, eu tenho lá, lá sustenido, si, dó. Então, eu tenho um dó, vou para ré, ó. Toquei ré, ó. Ando duas casas, vou para ré, ré. Na segunda corda, eu vou ter um mi bem aqui. Por quê? Porque eu tenho a corda solta, que é ré, aí vem ré sustenido, mi. Ok, mi. Depois do mi, como eu falei, você vai caminhar só meio tom. Fá. Depois do fá, você vai caminhar um tom, que é o sol. Um tom, sol. Do sol para o lá, você vai caminhar um tom. Então, na primeira corda, eu vou ter um lá bem aqui. Por quê? Porque a corda solta é sol, sostenido, lá. Ok? Do lá para a próxima nota, eu vou ter um si, que eu vou caminhar um tom. Tá certo? E para fechar, aqui, ó. Meio tom, dó. Então, você tem essa formaçãozinha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete notinhas, tá? Beleza? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, essa formação aqui é o modelo dois, que eu chamo. O modelo um seria isso aqui, ó. Com o dedo quatro, ó. Modelo dois. E o modelo três seria com o dedo um. Então, pratique essa escala. Pratique ela em duas oitavas. Certo? Então, fiz ela em duas oitavas, beleza? É nós que estamos juntos. Ó, fica aqui meu convite para você estar conhecendo e se inscrevendo já. E já ter acesso a todos os vídeos, a portila, tablaturas, tá? E tomar isso como extensão dos seus estudos, tá? No nosso curso aulasdecontrabaixo.com Gente, não perca tempo, tá? Tem aí muitos assuntos que vão agregar muito valor aí à sua tocabilidade. Tem todo suporte, né? Todo apoio eu vou te dar. Você vai ter um grupo VIP, né? Onde você vai entrar lá e ter acesso aos outros alunos, né? Que também entraram no curso, obviamente. E poder discutir, poder perguntar, poder comentar, tá? De forma bem produtiva, bem focada mesmo, né? Um grupo aberto, né? Um grupo ali focado ali no seu conhecimento. Eu estarei sempre ali presente, tá bom? E também no privado. Você pode, em qualquer momento, entrar em contato diretamente comigo no WhatsApp 859-8727-4463, ok? É nóis, tamo junto. Espero que esse conteúdo tenha aí... Espero que você tenha aberto aí a sua mente aí, tá? Com esse vídeo. Compartilhe com seus amigos, ok? Também, ó, aqui na descrição, fica à vontade. Na descrição desse vídeo aqui tem várias informações que você pode estar aproveitando. É nóis, tamo junto. Grande abraço. E até o próximo vídeo, hein?